e dois pessoal vou continuar o bolo todo no chão ali parte dois pessoal não deixa o like isso aí é o estômago do da vaca né você é da vaca e é verde lá dentro você morreu outra forma de falar que você foi para o saco você chutou o balde você bateu as botas em sandália e quem gostou sair os cachorros né filha imagina o seu like e se você ainda não se inscreveu agora escreve escreve para deixar meio feliz a gente imagina para deixar o Miguel feliz o Guilherme feliz vai voltar filha a gente a gente imagina vai até fácil cair mas é fácil aqui é um ponto fácil o Brasil perdeu para a França que triste acho que é esse do canto aí ó é isso a gente esquece como é que tu sabe que é esse filha é mais mais claro é não é tudo meio não não acho que não não deixa eu ver eu acho que eu estou agora agora tá difícil né filha a a Maybes é própria só ela ela tem muita experiência de roblox eu já tinha caído um bocado de vez aí já o papai é pro papai é pro o Miguel é pro eu tenho que comprar um celular pra te jogar amevis caiu puxa filha eu nem decorei o lugar agora eu tenho que olhar tudo de novo pessoal pessoal deixa ai da onde vocês estão vendo o vídeo que cidade esse ai ta muito quente aqui é um pouco quente quase o dia em Manaus a maioria é quente o dia olha que a gente tem uma arvore maceta ai na frente e todo mundo ta roubando nosso jambo tem um pessoal ai que ta pegando nosso jambo sabia que eu nem comia esse jambo? eu já pois já a gente tem que pegar um langostinho pra pegar todo o jambo pois já o menino até me falou que vim aqui pedir jambo agora o super salto oxe o filho acho que ta bugando entra ai volta de novo ai não só pode ta bugando pessoal oxe ta eu acho não é porque a meve chega lá no canto ai ela pula e e o chão até e eu ta é né tem que tem que atualizar o jeito será não sei ta morrendo Manu porque ta rindo de minha ta rindo calma garoto tudo vai dar certo ta bom vou tirar vou tirar a minha caixa minha caixa de voz de rir humm meu deus humm interessante é esse aqui é o da esquerda mas eu ainda sei falar eu sei miguel tu sabe aonde os peixes guardam seu tesouro eu sei a meves sabe no fundo do mar não no banco de areia acho que essa parte ai já tem que pular filha humm a meves conseguiu hummm a meves vida é pro 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 consegui meu sorriso consegui meu ri de volta isso ai é ácido hummm o meves ta escapando com sucesso Manu olha o popô Manu tu quer tirar o meu ri? o que que é isso? é lama? é popô popô? é caquinha? é Manu é não filha assim humm será que é? é caquinha de vaca é olha o miguel tu já viu caquinha de vaca? o que? caquinha de vaca eu até como caquinha de vaca sério? eu já vi mas tu sabe o que que é caquinha de vaca? não não sei é não é chocolate eu sei é cocô de vaca ui eu sei ah tem que pular direto filha 1, 2, 3, 4 ah né pode ter vai muito rápido o miguel come caquinha de vaca meu criador eu tomo eu tomo a meves também come a meves também come pessoal é brincadeira eu não come não tu come caquinha de vaca ou não? não não Guilherme vai me ajudar aqui o Guilherme come caquinha de vaca eu consigo passar isso aí filha ajuda que eu faço o tempo deixa eu ver se eu consigo passar papai é pro papai é pro 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 porque que eu tire o meu rim? ah tu pode segurar aqui pra trás aqui filha olha aí ó olha aí ó aqui tu para ó tá bom ó entendeu? pode coisar aqui ó pode coisar aqui ó a velocidade cai tenta aí tenta aí que eu te ver ó ó deixa eu tentar tenta aí então essa meme não conseguir nós vamos ter que finalizar o vídeo pessoal porque a gente não é isso entendeu? entendeu? entendi aí tu pula e já fica segurando pra trás assim ó pra trás é a gente não conseguiu pegar muita velocidade o cocô o cocô o cocô tá todo deixando a Mavis todo encacada tá e agora e agora isso 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 quase gente quanto som quase tem que ser bem a chebra correndo ah não pode eu consigo fazer não posso será que o Miguel consegue passar não consigo não eu consigo passar o Miguel o Miguel é pro o Miguel é pro o Miguel é pro peraí a mãe vai tentar uma vez aqui pessoal e eu dou um pro Miguel e se o Miguel não conseguir a gente finaliza o vídeo se o Miguel não conseguir ele tá mentindo ele tá mentindo aí você deixa o like se inscreva no canal eu te quero que vila segue no Quai você não disse que sabia e vamos mas eu te quero que vila não mas tem que coisar ó eu vou tentar uma porrada só pessoal ah tá ai filhão ixi é um bocado vai consigo ah filho eu acho eu vou peraí peraí a última minha última pra te finalizar o vídeo pessoal esqueça de deixar o like ah tem que coisar vai Miguel a última do Miguel a última da minha pra te finalizar o vídeo ainda tem mais bem mais que a gente não conseguiu mais fácil tá ai puxa agora pessoal a mei vai nos vingar mei nos ving mei 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 tá pessoal até o próximo vídeo se inscreva se inscreva deixa o like tchau tchau